E a Casa das Linhas está com uma promoção incrível na linha de Barbantes Barroco. Dá só uma olhada. De 400 gramas, de R$ 32,90 por R$ 24,90. O de 200 gramas, de R$ 18,90 por R$ 13,90. Tem o Barroco Decore, de R$ 19,90 por R$ 16,90. Tem fios de malha com 1 kg, cores lisas, mescladas e estampadas por R$ 14,90. Eu vou mostrar pra você a linha de fantasias. Tem de princesas, super-heróis, a partir de R$ 49,90. Sem contar o Natal. Tá recheado de promoções pra você. E novidade, tem árvores, guirlandos, tem tudo, né, Fê? Ho, ho, ho! O Natal tá chegando, é isso aí. Vamos decorar a sua casa, sua loja, aqui na Casa das Linhas com o melhor preço. Passa aqui no Calçadão da Marechal. R$ 125. Tem também na Saudade lá em Beriguí. Corre! Venha!